A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para te dar aquela pré-aula que vai auxiliar e dinamizar a tua aula desta semana da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 13 do Jardim de Infância, que tem como título, O Livro de Deus nos ensina a ofertar. Eu entendo que você deve já estar chegando no final do trimestre e também no final do ano, né? Então tem toda aquela expectativa de como tem sido o seu trabalho na Escola Bíblica Dominical. A gente vai ainda ter mais uma lição. Então eu espero que você esteja achando que tenha sido muito positivo tudo o que você tem feito para colaborar com o reino do Senhor, tá bom? E essa lição é muito interessante porque ela vem falar sobre ofertas, né? Vem falar sobre as crianças entenderem o que é oferta. Então de início é bom você já perguntar a elas o que você acha que é oferta, porque elas já veem, né? As crianças observam muito, elas aprendem muito olhando e observando o ambiente que vivem. Então elas já são acostumadas a verem lá na igreja os irmãos ofertando, né? Ou num caso ofilaço, ou então passando numa salva. Então elas já têm esse costume de observar e talvez elas já tenham perguntado ao pai ou à mãe. Mãe, o que é isso? Para onde vai esse dinheiro? O que é isso que eles estão dando, né? Então é uma aula muito interessante de você explicar para elas o que é o significado do que é oferta. Então você deixa elas falarem o que elas entendem por ser ofertas e depois você vai modular as respostas para que possa ficar adequada realmente ao que é, tá certo? E você vai dizer o quê? Que oferta é uma entrega que nós fazemos a Deus para demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão a Ele. Então a oferta é uma forma de nós expressarmos o amor. Agora, claro, a gente vai expressar ali dando uma quantia em dinheiro. Mas será que Deus precisa do nosso dinheiro? Pode ser que alguma criança pergunte. É claro que Ele não precisa. É claro que Deus não depende do nosso dinheiro e nem das nossas ofertas para manter a sua igreja. Mas é bom que você diga às crianças que nós, que somos membros dessa igreja, nós precisamos contribuir. Porque fazer isso, nós estamos mostrando a Deus que estamos devolvendo a Ele alguma partezinha ali para mostrar que Ele realmente é o dom de tudo e que nós estamos expressando gratidão a Ele. Então oferta é ofertar em demonstração de gratidão a Deus, tá certo? Então você vai falar com elas e explicar, perguntar se elas já ofertaram uma vez, se elas têm costume de quando sair de casa e ir para a igreja levar uma ofertinha, inclusive na Escola Bíblica Dominical. Porque muitas vezes tem as crianças que dão no culto à noite, mas na EBD, na Escola Bíblica, elas não têm esse costume de levar uma ofertinha. Então você vai estimular, a partir dessa lição, que nas próximas semanas elas possam trazer aquela oferta de amor e de gratidão ao Senhor. E você vai deixar bem claro que esta oferta não é para a professora, essa oferta não é para o pastor, porque isso é bom a gente já relacionar e já explicar a criança desde pequenininha, porque quando ela cresça, não fica aqueles adultos, sabe, que ficam falando Ah, eu vou dar oferta, porque vai pro pastor. Não. Isso é gente que está preocupada com coisas terrenas. A gente dá para a obra do Senhor. E a gente tem que crer que tudo que está sendo feito está sendo para o benefício do reino de Deus, tá bom? Então você já vai ensinar a sua criança sobre o que é ofertar. E o versículo dessa semana está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz Que cada um dê a sua oferta conforme resolver no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Exatamente. Aí está o ponto crucial da aula de hoje. Você tem que fazer a criança, primeiro, compreender que a oferta é uma forma de adoração, E o segundo, que é o segundo objetivo da lição, é desejar ofertar com alegria. Não adianta dar com tristeza, dar por obrigação, dar porque alguém deu, não. O dar a oferta é dar com alegria. É o que o versículo de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz É ofertar ao Senhor com animação, com alegria, sem obrigação, sem que alguém diga que tem que dar. Não, você está dando porque o seu coração está grato a Deus. Então você precisa estimular as crianças a ofertarem alegres. Não achando que está deixando de ganhar alguma coisa, mas não. Achando que está contribuindo com a igreja, contribuindo para Deus e ofertando para o próprio Deus. Então quando a criança for entender essa lição, você tem que focar muito nisso, em dar com alegria. Porque tem crianças que às vezes não querem dar a ofertinha. Então você vai dizer, olha, tem que dar com alegria. Se não for com alegria, não adianta. Então você vai fazer com que a criança compreenda o que é oferta e depois entender que a oferta é uma forma de gratidão e que tem que ir em uma forma correta de se dar. Esse versículo você pode forçar bastante para que a criança possa enculcar, para que a criança possa compreender lá. E aí é interessante que você faça com que eles repitam várias vezes. Você pode dividir, você pode colocar no painel, tirar algumas partes, fazer com que eles repitam, dividir grupo de meninos e de meninas, pedir para eles repetirem pulando, pedir para eles repetirem alto, baixo, não importa. A constante que tenha pelo menos umas três repetições desse versículo. Porque fazendo isso vai fazer com que a criança possa memorizar com mais facilidade. É um versículo maior, né? É um versículo não tão pequeno como a gente é acostumado a ver nas lições, mas com certeza elas têm capacidade de memorizar. A criança tem capacidade de memorizar tanta coisa, então eu tenho certeza que elas vão conseguir memorizar esse versículo, tá? E aí a lição de hoje, ela vai trazer um exemplo de uma história bíblica, de uma... da história da viúvinha, né? Da viúva, que ofertou. E aí o que acontece? Eu trouxe aqui alguns elementos que você já conhece, né? São elementos feitos de papel, de EVA, né? Que você pode usar para poder fazer referência de Jesus, da viúva, tanto faz. Mas o que eu queria focar para vocês hoje aqui seria esse... Esse visual aqui que seria da ofertinha. Isso aqui é uma lata, minha gente, é muito simples. Mas isso aqui traz um concreto muito interessante para a criança entender que ela está ofertando para o Senhor. Você pode encapar uma lata, colocar o nome oferta, pode colocar um bonequinho ou não. Pode colocar só o nome aqui em cima oferta se quiser. Aqui ela está abraçando, tá vendo? Ela está abraçando aqui a oferta. Eu não preciso nem deixar um molde porque esse aqui é muito simples, tá vendo? É só você encapar e colocar e escrever mesmo. Aqui foi mesmo escrito, ofertas para você fazer. Mas por que é interessante você, a partir desta lição, se você não tem esse costume na sua sala, trazer uma latinha da oferta na sua sala? Porque a criança, ela vai ter essa ideia de colocar diretamente. Minha gente, vocês não têm noção de como o trabalho manual com o intencional funciona. Porque às vezes a gente está dando ofertinha e ela não sabe nem onde eu colocar, ela não tem a noção. Mas o ato dela colocar aqui dentro, ela vai saber que depois você vai retirar para a obra do Senhor, para dar para a igreja. Então isso vai fazer com que ela compreenda. Se você não tem esse costume de ir na sua sala, ter uma latinha, faça. Porque isso é bom que deixe lá já na sua sala, já fixo, para que a criança possa ofertar todas as semanas. Você pode fazer uma filinha, você faz uma fila e pede que as crianças venham e ofertem. Vamos lá, crianças, agora é hora do ofertório. Você pode colocar aquela música, né, da viúvinha, da oferta, que é justamente essa música que encaixa com a história bíblica de hoje. E vocês pedem para elas virem uma a um e encaixar e elas ofertarem com alegria, tá? Então elas vão ofertando. Se você não quiser fazer a latinha, você pode também fazer a própria salva, né? Você pode cobrir ali e fazer uma salva também interessante. E é legal que você escolha nesta semana, cada semana, um diácono do dia. Ou a diaconisa do dia seria aquela pessoa que vai, aquela criança que vai recolher as ofertas, tá? Ela pode passar para que os amiguinhos possam encaixar. Ou então ela pode ficar lá parada enquanto os amiguinhos vêm em uma fila e colocam. Isso vai fazer com que eles tenham também e aprendam o que é servir na casa do Senhor como diáconos, né? Da obra de Deus, tá bom? Então eu trouxe para vocês aqui os elementos da viúva. É bom que você coloque aqui, se você fizer a latinha da oferta, você coloque outros elementos de outros bonecos, de outros homens, de mulheres. E se você puder colocar eles elementos como se fossem ricos, né? Porque a ideia era essa, que Jesus estava observando em quantas pessoas estavam ofertando. E todo mundo vinha e ofertava do muito, ofertava para aparecer, ofertava para dizer que tinha. E aí Jesus, observando tudo aquilo, ele percebeu que teve uma viúva que no final deu somente algumas moedinhas, tá bom? Isso não sei se tem aí na sua cidade, mas aqui tem umas moedinhas que é de chocolate. Seria interessante que você pudesse comprar e você pudesse dar as crianças para elas no final. E aí você vai dizer que as crianças, que aquela viúva, ela trouxe somente duas moedinhas e ela colocou lá. Mas aquilo que ela deu, ela deu com alegria e ela deu de tudo que tinha. Diferente daqueles outras pessoas que estavam dando somente o que lhe sobrava. Então você vai falar com as crianças sobre a importância de não se preocupar com a sua oferta. Porque talvez você tenha crianças aí que tem um poder aquisitivo e elas trazem talvez cédulas para poder doar. E aquela criança tem 10 centavos e fica com vergonha de doar. Não deixa essa criança ficar com vergonha. Diga a ela que aprenda com o exemplo daquela viúva que ela ofertou tudo que tinha. Então tudo que você dá para o Senhor com a intenção de ser grato a Deus e também que você dá com alegria, o Senhor recebe. Então você pode deixar Jesus um pouco mais longe, como que observando a cena e vem lá os bonecos e colocam aqui as suas ofertas. Você pode colocar outros elementos aqui. E depois você traz a viúvinha e encaixa duas moedinhas só para mostrar que ela deu pouco para a aparência de todos. Mas Jesus nos ensinou a lição. Nos dizendo que a gente tem que entregar as coisas com amor. E Jesus elogiou a atitude daquela mulher. Dizendo que ela tinha feito melhor do que todos os outros antes que tinham dado aquilo que lhe sobrava. Aquilo que não lhe faria falta. E ela deu tudo o que tinha. E aí a gente vai aprender com esta lição que nós temos que dar o melhor para Deus. O melhor que nós temos. O melhor do nosso louvor. O melhor da nossa oferta. O melhor da nossa adoração. O melhor da nossa vida. Então você vai ensinar as crianças hoje muita coisa através dessa mulher. Essa mulher com aquelas moedinhas não sabe o tanto que nos ensina hoje. Porque ela nos ensinou a como ofertar. A como ter um coração grato. A como ter um coração sincero diante de Deus. E Jesus observando aquilo ensinou como deveria ser feito. E que ela era um exemplo para todos nós. Então querido professor eu espero que você tenha gostado das dicas. Que Deus abençoe sua aula. E a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê. A gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas. Através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos. Seja presencial ou à distância. Você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos. Não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco. Clique na opção PIX. E em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX. Que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br. Ou nosso celular. 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua arroba eadalp.org.br. Celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Legenda Adriana Zanotto